Fala galera TukTips, Felipe aqui e hoje eu vou ensinar vocês como você consegue ocultar qualquer aplicativo aqui no seu celular da Samsung. Hoje eu estou utilizando aqui o S20 FE, mas essa dica funciona para qualquer celular da Samsung, tá? Então vê o vídeo até o final, tenta ir no seu celular e já comenta aqui embaixo se funcionou ou se não funcionou. Essa dica é muito legal, vou dar um exemplo aqui que pode ser muito útil, às vezes você quer emprestar o seu celular para o seu irmão mais novo, para o seu filho, para alguma criança e você não quer que ela acesse, por exemplo, suas mensagens, seu WhatsApp, seu e-mail, então você vai lá, faz esse procedimento, oculta o aplicativo, por exemplo, do WhatsApp e aí você pode entregar o celular para a criança mexer tranquilamente que ela não vai conseguir entrar no WhatsApp, por exemplo, entendeu? Então esse é um exemplo bem bacana que pode que você consiga utilizar essa função. Um outro exemplo também é para segurança, para você, por exemplo, ocultar aplicativos de banco. Se alguma hora você perder seu celular ou acontecer alguma coisa, ninguém vai conseguir acessar os seus aplicativos de banco. Mas então sem enrolação, bora lá. Estou aqui com o celular na tela inicial, é muito simples, vou mostrar para vocês. Você vai pegar, vai fazer esse movimento de pinça assim e aqui embaixo você vai clicar em configurações. Aqui em configurações você vai vir aqui em ocultar aplicativos e aqui você vai selecionar o aplicativo que você quer ocultar. Vou ocultar aqui algum, só para exemplo, vou ocultar aqui o Subway Surf. Então eu cliquei nele, ele já aparece aqui em cima, aplicativos ocultos. Você consegue ocultar quantos você quiser, no caso aqui eu só tenho 30 aplicativos, então eu só vou conseguir ocultar 30. Então eu vou clicar aqui em OK e pronto. Lembrando, você consegue ocultar realmente qualquer aplicativo, inclusive até mesmo aplicativo de fazer chamada se você quiser. Agora olha só, já ocultei, ele já não aparece mais em lugar nenhum, nem mesmo na minha gaveta de aplicativos. Se você vai para a sua gaveta de aplicativos, o Subway Surf não está aparecendo aqui. E para você voltar ao aplicativo é só fazer o mesmo procedimento. Vai lá em configurações, ocultar aplicativos e aqui você vai clicar no aplicativo que está oculto e ele já vai voltar aqui para a sua lista de aplicativos. E quando você voltar para a sua tela, ele já vai estar aqui de novo. Então se você já sabia dessa dica, comenta aqui embaixo se você sabia ou se você não sabia, se funcionou ou se não funcionou no seu Samsung. Comenta também de qual celular você está vendo esse vídeo. Muito obrigado se você ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e falou!